Olha, eu vou te contar que gravar vídeo com iluminação natural, melhor coisa da vida. Ó, só tem luz desse lado. Desse lado aqui é só a minha janela. Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te contar como tá rolando a monetização lá no Instagram. Os testes já estão acontecendo nos Estados Unidos há um certo tempo e o Instagram finalmente começou a dar algum feedback de como a coisa tá por lá e de como vai ser a liberação. Já faz um certo tempinho que o Instagram começou os testes da monetização nos Estados Unidos a rodar anúncios em cima dos vídeos, em cima do conteúdo de influenciadores, de páginas, de criadores de conteúdo gerando receita através desses anúncios. Como eu falei, os testes já vinham acontecendo há um certo tempo e a gente não tinha certeza sobre como eles estavam sendo recebidos. Se a comunidade estava aprovando, se existiam muitos investidores, se tinham muita publicidade rolando ou não. Mas pelo visto, parece que tudo vai muito bem lá nos Estados Unidos. O Instagram, inclusive, publicou um vídeo divulgando exatamente como você faz para ativar a monetização no seu perfil assim que ela estiver disponível, no seu país e na sua conta. Vão estar aparecendo aqui do lado os prints do vídeo oficial do Instagram ensinando como ativar a monetização e configurar método de pagamento e tudo mais. Vamos lá? Bom, então no vídeo de exemplo, basicamente você precisa ir nas configurações dentro de criador de conteúdo ou no caso de contas comerciais, em conta comercial vai ter alguma coisa desse tipo. Lá dentro vai haver os anúncios do IGTV, você clica e depois você já pode começar o processo de ativação. Então ele já vem dizendo que para você conseguir fazer dinheiro com o seu IGTV, monetizar o seu IGTV, você precisa de nome, endereço, identificação e conta bancária ou alguma forma de pagamento. Depois disso ele vai te apresentar todos os termos, você vai ler tudo, eu espero que você leia de verdade e no final você vai ter que aceitar esses termos. Logo depois você já pode começar a colocar algumas informações a respeito do seu negócio. Coloca também suas informações de identificação, nome e sobrenome, data de nascimento, endereço principal e aí depois a gente já entra numa parte bem legal que é a forma de pagamento. Como que você vai receber os valores que os anúncios vão fazer em cima dos seus vídeos. Isso é uma coisa interessante porque você pode linkar direto a sua conta bancária onde você quer receber os valores ou você pode linkar a sua conta do PayPal. Isso é muito importante porque facilita muito o processo de receber os valores. Configurou tudo, por último você vai permitir a ativação dos anúncios em cima do conteúdo. Pronto, ele vai dizer que está tudo ok, você confirma e a monetização já está ativada em cima do seu perfil. Depois que a monetização estiver pronta, ele ainda coloca aí que é muito importante que você publique vídeos novos. Ou seja, a monetização não se aplica a vídeos que foram publicados no seu perfil antes de você ativar a função. Todas as vezes que você fizer o upload de um vídeo novo, também é importante que você entre nas configurações do vídeo e ative a monetização. Ela não é ativada por padrão em todos os novos vídeos dali pra frente. Todas as vezes que você ativar a monetização, aqui vem dizendo que o Instagram ainda vai fazer uma espécie de curadoria em cima do seu conteúdo para saber se aquele conteúdo do vídeo é realmente elegível para a monetização. Lembra que as regras de conteúdo que você pode ou não publicar, está tudo aqui na playlist de monetização aqui do canal que tem todos os detalhes para você, mostrando que você pode e que não pode ser publicado porque eles vão atrás disso em cima de cada um dos seus vídeos dali pra frente. E por último, quando ele chegar à conclusão de que o seu conteúdo é sim elegível à monetização, aí sim os anúncios começam a rodar em cima desse novo vídeo que você publicou. Todos os vídeos que você publicar, dali em diante, você vai precisar ativar a monetização em cada um deles. O Instagram faz essa curadoria do conteúdo e aí ele permite que os anúncios comecem a rodar em cima. Publicou o seu vídeo, ativou a monetização, o Instagram já fez a curadoria, colocou os anúncios pra rodar em cima dele, os pagamentos de valores vão ser mensais. Por enquanto a monetização ainda está correndo lá nos Estados Unidos com um novo grupo de criadores, agora eles liberaram pra um novo número de pessoas ainda nos Estados Unidos e a gente não tem previsão de quando a função chega em mais países, inclusive aqui no Brasil. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você e que você já esteja adaptando o seu perfil pras novas regras do Instagram pra conseguir ter o seu perfil monetizado. Se você não sabe que regras são essas, que conteúdo é esse que pode, que não pode ser publicado, mais uma vez eu vou deixar aqui o card da playlist só falando sobre monetização pra te informar. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like aqui porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Tem vídeo toda semana pra te ajudar a conquistar sua comunidade de seguidores fiel e engajada. Monetizar sua rede, produzir conteúdo, crescer online. O Instagram também tá aparecendo aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho